Tinha um minuto pra te levar até Habla de batucar, puapa de eu Ladeu, 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 ladeu Primeiro tu é goma, depois tem que dar no céu Ladeu, ladeu, ladeu Primeiro tu é goma, depois tem a cabelo Ladeu, ladeu, ladeu Primeiro tu é goma, depois tem a luz Ladeu, ladeu, ladeu Vem se tu é foda, eu vou me gravar Volta na treta, novinha, pega a visão Puta de cria, vou chegar pro ladrão Dentro de um minuto, vou te levar ao céu Te catupar, não fazeu Volta na treta, novinha, pega a visão Puta de cria, vou chegar pro ladrão Dentro de um minuto, vou te levar ao céu Te catupar, não fazeu Vem se tu é foda, eu vou te levar ao céu Vem se tu é foda, eu vou te levar ao céu Vem se tu é foda, eu vou te levar ao céu Vá, 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 vá E me escuro é fora, eu vou te dar Vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, 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 vá Volta na treta, novinha, pega do gal Cuidado de dia, vou chegar pro ladão Redo de um minuto, vou te levar ao céu Dica, 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 me fazeu Bota na treta, no cia, pega a risada Luta de mania, vou chegar pro ladrão Redo de um minuto, vou te levar ao céu Dica, 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 me fazeu Badão, 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 badão Primeiro tu é bola, depois tu tá no pão Badão, 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 badão Dica, 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 d De um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o calor Primeiro tu é fona, depois fica no céu 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 Volta na treta, não vinha, pega no cal Puta do dia, vou chegar pro ladrão De um minuto, vou te levar ao céu De catucar e fazer o calor Volta na treta, não vinha, pega no cal Puta do dia, vou chegar pro ladrão De um minuto, vou te levar ao céu De catucar e fazer o ladrão Primeiro tu é fona, depois fica no céu Primeiro tu é fona, depois fica no céu Vada, 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 vada Primeiro tu é fona, depois fica no céu Vada, vada, vada Primeiro tu é fona, depois fica no céu Vada Vada, 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 vada Vada, vada, vada Primeiro tu é fona, depois fica no céu Vada, vada, vada Primeiro tu é fona, depois fica no céu Vada, 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 vada Primeiro tu é fona, depois fica no céu Volta na treta, não vinha, pega no cal Puta do dia, vou chegar pro ladrão De um minuto, vou te levar ao céu De catucar e fazer o calor Volta na treta, não vinha, pega no cal Puta do dia, vou chegar pro ladrão De um minuto, vou te levar ao céu Vada, vada, vada Vada, vada, vada Primeiro tu é fona, depois fica no céu Vada, vada, vada Primeiro tu é fona, depois fica no céu Vada, vada, vada Vada, vada Primeiro tu é fona, depois fica no céu Vada, vada, vada Primeiro tu é fona, depois fica no céu Tinha um minuto, vou te levar ao céu Vou te casucar, tu farei um Tinha um minuto, vou te levar ao céu 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tinha um minuto pra te levar ao céu Vou te caducar, tu farei o valeu Valeu, 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 valeu Primeiro tu rebola, depois tem já no céu Valeu, 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 valeu Primeiro tu rebola, depois tem já no céu Valeu, valeu, valeu Primeiro tu rebola, depois tem já no céu Valeu, valeu, valeu Primeiro tu rebola, depois tem já no céu Volta na treta, novinha, pega do gal Puta do dia, vou chegar pro ladrão Pelo de um minuto, vou te levar ao céu Diga do carro, vou fazer o valeu Volta na treta, novinha, pega do gal Puta do dia, vou chegar pro ladrão Diga do dia, vou te levar ao céu Diga do carro, tu farei o valeu Valeu, 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 valeu Primeiro tu rebola, depois tem já no céu Valeu, 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 valeu Primeiro tu rebola, depois tem já no céu Valeu, 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 valeu Primeiro tu rebola, depois tem já no céu Valeu, valeu, valeu Primeiro tu rebola, depois tem já no céu Valeu, valeu, valeu Valeu, 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 valeu Primeiro tu rebola, depois tem já no céu Valeu, valeu, valeu Primeiro tu rebola, depois tem já no céu Valeu, valeu, valeu Primeiro tu rebola, depois tem já no céu Valeu, valeu, valeu Primeiro tu rebola, depois tem já no céu Volta na treta, novinha, pega a visão Luta do dia, vou chegar pro ladrão Pelo dia, um minuto, vou te levar ao céu Diga, tu tá, não fazeu Volta na treta, novinha, pega a visão Luta do dia, vou chegar pro ladrão Pelo dia, um minuto, vou te levar ao céu Diga, tu tá, não fazeu Primeiro, tu é bola, depois ele tá no céu Primeiro, tu é bola, depois ele tá no céu Vada, 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 vada E me escreve, tu é bola, depois ele tá no céu Vada, vada, vada E me escreve, tu é bola, depois ele tá no céu Vada, 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 vada Vou te levar ao céu Vou te catucar E fazer o poder Primeiro tu é bona Depois tem que dar no céu Primeiro tu é bona Depois tem que dar no céu Primeiro tu é bona Depois tem que dar no céu Primeiro tu é bona Depois tem que dar no céu Volta na treta, novinha, pega a visão Puta de guia, vou chegar pro ladrão Reduz de um minuto, vou te levar ao céu Dica do pá, e fazer o poder Volta na treta, novinha, pega a visão Puta de guia, vou chegar pro ladrão Reduz de um minuto, vou te levar ao céu Dica do pá, e fazer o poder Primeiro tu é bona Depois tem que dar no céu Primeiro tu é bona Depois tem que dar no céu Reduz de um minuto, vou te levar ao céu Reduz de um minuto, vou te levar ao céu Reduz de um minuto, vou te levar ao céu Dica do pá, e fazer o poder Reduz de um minuto, vou te levar ao céu Reduz de um minuto, vou te levar ao céu Reduz de um minuto, vou te levar ao céu Reduz de um minuto, vou te levar ao céu Reduz de um minuto, vou te levar ao céu Reduz de um minuto, vou te levar ao céu Reduz de um minuto, vou te levar ao céu Reduz de um minuto, vou te levar ao céu Reduz de um minuto, vou te levar ao céu Reduz de um minuto, vou te levar ao céu Reduz de um minuto, vou te levar ao céu Reduz de um minuto, vou te levar ao céu Reduz de um minuto, vou te levar ao céu Vou te levar ao céu, te caducar, não fazer um hotel Volta na treta, não via, pega o sal Vou te levar ao céu, te caducar, não fazer um hotel Volta na treta, não via, pega o sal Volta na treta, não via, pega o sal Volta na treta, não via, pega o sal Puita dos menia, vou chegar pro sal Vou te levar ao céu, te caducar, não fazer um hotel Volta na treta, não via, pega o sal Luta de mania, vou chegar pro ladrão Reduz de um estudo, vou te levar ao céu Dica do bar, não fazer o ladrão Ladão, 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 ladão Primeiro tu é bola, depois cê tá no céu Ladão, ladão, ladão Primeiro tu é bola, depois cê tá no céu Ladão, ladão, ladão Primeiro tu é bola, depois cê tá no céu Ladão, ladão, ladão Primeiro tu é bola, depois cê tá no céu Ladão Ladão, ladão, ladão Tinha do bar, não fazer o ladrão Ladão, ladão, ladão Primeiro tu é bola, depois cê tá no céu Ladão, ladão, ladão Primeiro tu é bola, depois cê tá no céu Ladão, 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 ladão Primeiro tu é bola, depois cê tá no céu Ladão, ladão, ladão Primeiro tu é bola, depois cê tá no céu Luta na treta, não via, pega do cal Luta do dia, vou chegar pro ladrão Reduz de um estudo, vou te levar ao céu Dica do bar, não fazer o ladrão Luta na treta, não via, pega do cal Luta do dia, vou chegar pro ladrão Luta do dia, vou chegar pro ladrão Reduz de um estudo, vou te levar ao céu Dica do bar, não fazer o ladrão Ladão, ladão, ladão Primeiro tu é bola, depois cê tá no céu Ladão, ladão, ladão Primeiro tu é bola, depois cê tá no céu Ladão, ladão, ladão E me tudo é bola, depois cê tá no céu Ladão, ladão, ladão E me tudo é bola, depois cê tá no céu Ladão, ladão Ladão, ladão E me tudo é bola, depois cê tá no céu Ladão, ladão, ladão E me tudo é bola, depois cê tá no céu Ladão, ladão, ladão E me tudo é bola, depois cê tá no céu Ladão, ladão, ladão E me tudo é bola, depois cê tá no céu Luta na treta, não via, pega do cal Puta de fria, vou chegar pro ladrão Dentro de um minuto, vou te levar ao céu Te catupar, me fazer um Volta na treta, nozinha, pega de bar Puta de fria, vou chegar pro ladrão Dentro de um minuto, vou te levar ao céu Te catupar, me fazer um Ladão, 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 ladão Primeiro tu é bola, depois tem que dar no pé Ladão, ladão, ladão Primeiro tu é bola, depois tem que dar no pé Ladão, ladão, ladão Primeiro tu é bola, depois tem que dar no pé Ladão, ladão, ladão Primeiro tu é bola, depois tem que dar no pé Ladão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.